O Sarraia, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, informa que uma equipe trabalha no conserto de uma rede de água na rua Eusebio Cabral, no centro aqui de Governador Veladares. Por essa razão, o abastecimento está suspenso e afeta também os bairros Lourdes, Vilabretas, São Geraldo, São Tarcísio, Esplanada, Esplanadinha, Alto Esplanada, São Pedro, Belvedere, Be... como é que fala isso, Jarão? Belevu? Belevu? J.R. Pérez, Sítio das Flores, todos eles que eu cumprimentei na abertura aqui hoje, né? Vila Mariquita, Braunas, Universitário, Santos Dumont 1 e 2, Cardo, Interlagos, Conjunto C, Sion, Alto C, Olímpio de Freitas, Nossa Senhora das Graças, Parte do Granduquesa e Santa Helena. É? Em caso de necessidade, caminhões pipa podem ser acionados aí através do número, né? Tem o WhatsApp 339-8451-2184 ou, o mais comum, 115, né? Que é o telefone aí direto do Sahai, né? Esse tantão de bairro que falou aí, quase que deu metade da cidade, hein? A cidade cresceu, né? É. Eu pensei até em falar assim, ó, os bairros que não vão voltar é esse, esse que tá... né? Tá mais fácil. Ó, gente, eu tô brincando aqui, tentando fazer mais leve, mas a nota é séria. É, vale aqui o destaque, né? Não ficar lavando carro, nem calçada, insistindo com aquela folhinha na calçada. Dá uma segurada aí pra não ficar passando de sabores sem água. Faltar água é ruim demais. Até hoje eu não sei o que é pior, ficar sem água ou sem luz. Acho que sem água é pior. Ou é sem luz, Jarão? Jarão, acho que sem luz é pior, né? Hã? O que é pior, Josué? Ficar sem água ou sem luz? Hã? E sem gás? Eu fui cozinhar um frango domingo, com 10 minutos acabou o gás. Beleza. Você tá doido?